Música Sei que se fez em cima do imponderável Atitude parasita, deplorável Não foi você que se trancou no quarto escuro, hein? Que matou muita aula pra fumar bagulho Azou sua letra na partida de outro grupo Pra mandar seu recado e fala muito absurdo Respondo ao mercenário e a você palastrão Que foi correndo rapidinho defender o patrão Os dois se merecem farinha do mesmo saco E por aí tem mais os três do mesmo barco Tá se achando esperto, saiu da terra pro asfalto Bateu no peito nervoso e foi gritando bem alto Se orienta doidão e acorda pra vida Vente a sua quebrada que te serviu um dia Sua mensagem foi clara como o azul do céu Dedo duro X9 via Embratel Foi você quem perdeu, então agora sustenta Marginal Vila Negra em torno sul entra em cena Atirando os guerreiros que lutam pela vitória Respeite as caras maluco e a minha história Tô na batalha da favela Verso o sistema É uma guerra imbecil Não entre os grupos, entenda? Não foi você que falou que pelo rap lutou Sua fobia é seu pesadelo O seu drama voltou Não somos como você que se monta em cima dos grupos O meu trabalho é independente, sempre te deixa puto E então nesse cenário me diga quem és tu Afirma que sua quebrada é em torno sul Se enturmar não vale, é só do lado de cá Do lago azul a Lusiana não queira se misturar Eu sou bandido do céu, sou guerrilheiro fiel Cujo arma é o QI, caneta e papel O tempo passa, o mundo roda, vejo o que acontece É sky blue e maçal, agora segura a fé Sua mensagem foi clara como o azul do céu Dedo duro, parasita, via embradão